Música Isso ai galera, bem vindos ao canal Bota em Mochila, sou Daniel Oliveira Estou aqui com o Jaime Matos, ele é da Chapada Vertical Adventure Ele é guia da Chapada, conhece ela de ponta a ponta e proporciona para a galera aí, Rafael também Na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar os comentários dele Quem quer um esporte radical na Chapada e quer conhecer a Chapada, eu indico ele Ele vai ser o nosso guia aí durante os próximos vídeos, tá? Ele trouxe agora a gente na gruta do Pocidônio, fica aqui no Morro do Chapéu É um município que pertence à Chapada, no estado da Bahia E inclusive tem uma história bem bacana, o Jaime vai estar contando pra gente aí Bom, estamos aqui no buraco do Pocidônio, uma dolina formada pela acomodação do solo Em cima a gente tem material de sílica, embaixo fundo de calcário Então esse buraco, ele se formou devido à acomodação do solo Onde embaixo era fundo de calcário, tinha uma grande concentração também hídrica Digamos que aqui seria um lençol freático, um grande reservatório de água Onde secou o fundo sendo calcário em cima sílica, pesou e desmoronou Há um período geológico aí, cerca de mil anos e formou essa dolina Embaixo a gente percebe que tem um microclima Uma vegetação totalmente diferente do que se tem aqui na parte de cima Em cima a gente tem a vegetação de caatinga E embaixo a vegetação mais típica de mata atlântica Como a gente tem ali alguns exemplares de cedros Cedros que são vegetação mais típica de região de mata, mata estacional ou mata atlântica Então percebe-se que isso é um período de mais de mil anos atrás Toda essa parte aqui de cima tinha essa vegetação que está na parte de baixo Então na acomodação do solo, essa vegetação com microclima Que acredita-se que era o clima da época Permaneceu, vegetação de mata atlântica E em cima essa vegetação aqui de cátio Música O buraco do possidônio foi batizado no nome lendário Foi uma lenda que existiu Conta-se que existia um vaqueiro que passava por essa região procurando gado O nome dele era possidônio E esse vaqueiro, conta-se a lenda que ele caiu no buraco com seu cavalo E batizou-se o nome do buraco do possidônio Pelo fato de não achar o corpo, de não achar o cavalo nem nada Mas conta-se a lenda que ele caiu nesse buraco procurando gado As dimensões aqui do buraco do possidônio na sua circunferência Ele chega a medir em circunferência Mais de 800 metros de circunferência E em profundidade, o ponto mais profundo que nós temos É 62 metros de profundidade O que a gente tem de especial dentro dessa dolina Quando a gente falou anteriormente do microclima que tem embaixo Que é o microclima de mata estacional, mata atlântica Que são os cedros E nós temos dentro dele um dos maiores cedros do Brasil Medindo aproximadamente 58 metros de altura Também um dos locais propícios para quem gosta de atividades verticais Assim como o rapel ou a escalada 58 metros de atividade negativa Mais 4 metros de atividade positiva Para quem são os amantes de atividade vertical como o rapel É isso aí galera Saímos do buraco do possidônio Viemos direto aqui Um sítio arqueológico Lagoa da Velha Aqui Morro do Chapéu também Então agora a gente vai explorar um pouco Dessa parte aqui de pinturas rupestres e tudo mais E o nosso guia, é claro Vai estar acompanhando a gente Contando um pouco da história Então eu recomendo para vocês aí Quando vierem para a Chapada Pode entrar em contato com ele O link vai estar na descrição aqui Do WhatsApp dele Das redes sociais E é interessante que além de conhecer os lugares Ele acaba contando as histórias Então é isso aí Explora mais com a gente aí galera Bom, esse aqui é o primeiro abrigo aqui Do complexo arqueológico Lagoa da Velha Onde nesse sítio, nesse abrigo Nós temos uma grande diversidade de pinturas rupestres No teto do abrigo Aqui a gente pode ver figuras humanas Figuras de animais Figuras geométricas E figuras que se assemelham a algumas plantas Na arqueologia As figuras humanas São consideradas como as figuras Antropomorfas As figuras de animais Zomorfos As figuras geométricas Como não tem definição São traços, são círculos São alguns pontos Alguns pigmentos Então elas são definidas como Figuras geométricas E os fitomorfos Que são figuras que se assemelham A plantas E nesse local aqui A grande diversidade Dessas pinturas estão No teto deste abrigo É interessante galera Que a gente vai dando a volta nas rochas E o Jaime vai mostrando pra gente Mais figuras Essa pintura aqui eu costumo dizer Que em todo grupo sempre tem um dramático Aqui a gente tem um conjunto De pintura de zomorfos Que mais parece ser servidos Os viados da época No meio dos treze Como eu falei Que sempre tem um dramático Tem um que está dando Um cambalhoto aqui no meio Pois é Essas aqui são as figuras geométricas Um conjunto de De treze animais Eu estou em cima de uma rocha Agora galera Em cima da rocha aí Que vocês acabaram de ver as pinturas Cheguei aqui na parte mais alta dela A gente consegue ter uma visão ampla Aqui né De todo Esse complexo E aqui ao fundo Como vocês podem ver Tem várias outras pedras Para as rochas E ali O Jaime disse que tem Uma gama muito grande De pintura É isso aí galera Vamos se deslocar ali Para a Lagoa da Velha Vamos explorar um pouquinho mais aí Nosso rolê de hoje Com o Jaime Daqui a pouco a gente volta Com mais pinturas Rupestres aí A água galera Ela tem essa coloração Porque quando ela desce Das montanhas Ela traz um monte De sedimento orgânico E é por isso que ela fica Nesse tom E o Jaime disse Tem época que ela chega A sumir Nessa lagoa Ela fica totalmente seca Ali É a água da chuva Que impossa Quando desce das montanhas Não é nenhum Uma nascente Uma bica Nem nada É realmente que desce Das rochas E é isso aí Vamos se despedindo da lagoa Conhecer mais algumas pinturas Vamos ir para As outras grutas Ali que tem Que contém muito mais pinturas Bom, a gente está no local Aqui chamado Os abrigos A parte mais alta Do abrigo aqui Da Lagoa da Velha O abrigo 1 O 2 A gente está aqui No abrigo 2 E aqui a gente tem Um detalhe interessante Logo ali em cima A gente tem Um conjunto De arte rupestre De pinturas rupestre E aqui a gente tem Dois momentos Um período Onde antes de ter Essas pinturas Todo esse local aqui Era tomado por águas Tudo isso aqui Era inundado Então a gente A gente fica aqui Se perguntando Como que isso pode ser possível Até porque Aqui mais embaixo A gente tem um vale O período mais É o local mais baixo Aqui desse local E aqui a gente tem Um testemunho Que as águas Elas se movimentavam Né? Desse sentido Para cá Do oeste Para leste Até porque Você tem aqui Testemunho aqui Das camadas Das ondas da água Que iam Que voltaram Que ia Que voltavam E aí com o passar do tempo Essas pedras se solidificaram Ficaram essas marcas Das águas Né? Isso aqui tudo Era fundo de água Ou fundo de rio Ou fundo de mar E logo aqui em cima Um período posterior a isso E começou esses abrigos Serem habitados E a testemunha disso Tá? Nos painéis Com pinturas rupestres É Percebe-se que Naquela época Eles Pintavam Inseriam esse grafismo Na rocha E isso Representava O cotidiano De vida deles Né? E com esse cotidiano Dá para perceber Muito bem Figura de antropomorfos Aqui De seres humanos Com algumas ferramentas Nas mãos É Algo que se assemelha A rituais de caça Né? Como se vê aqui Seres humanos Na época Com alguns adereços E ferramentas Nas mãos E alguns animais Ao lado E é isso aí Gente Então Esses Todos esses locais Aqui eram Abrigos Que habitavam Então Os primeiros Habitantes Aqui Que passavam Por essa região É interessante Que é muitos desenhos Aqui ó A gente consegue ver alguns Acabei de mostrar Anteriormente Para vocês E a gente vai acompanhando Aqui Debaixo da rocha Essa parte Que a gente vai conseguindo Ver mais Mais ali Estou usando O gravetinho Para mostrar Para a gente não Colocar a mão Para preservar Isso aqui E aqui Já tem uma quantidade Maior Tem várias figuras Geométricas Igual o Jaime Havia falado Vários animais Ali atrás A gente consegue ver Desenhos Que representam Figuras humanas E aqui tem Mais algumas Representa Acho que Gazela Cervo Daquela época E contornando A rocha A gente consegue Ver um acervo Maior ainda E é interessante Que praticamente Todas essas rochas Aqui na Lagoa Da Velha Contém Essas pinturas Rumpess Aqui no abrigo 3 A gente tem Uma Diversidade De pinturas Que a gente não Encontra Em outro abrigo Aqui Do complexo Arqueológico Que essas pinturas Aqui com Policromia São pinturas Policromáticas Ela tem Uma diversidade De cores Que não Encontra Em outro sítio Aqui a gente tem Na coloração Avermelhada O branco O ocre Muito próximo Do amarelo E Esse conjunto Aqui mesmo A gente tem As três colorações O vermelho O branco E o amarelo E se a gente Observar bem O branco Em algumas situações Eles utilizavam Como base Eles pintavam Primeiro Contornavam A pintura Faziam a base Com o branco E depois Vinha Cobrindo ele Com Amarelo Com vermelho Com Em alguns pontos Tem também A cor preta Aqui mesmo A gente tem Um exemplo Bem claro Esse Figurazo almofre Aqui Um servídeo Aparentemente Um veado E dá pra perceber Bem Que tem Um branco No fundo E Sobreposto Com a cor Mais avermelhada É isso aí galera Um rolê diferenciado Conhecemos aí Um buraco De muitos E muitos anos Agora a gente Viu aqui Essas pinturas rupestres Essas pedras Aqui ao fundo Então é um roteiro Diferenciado aí Pra você Que visita a Chapada A gente vai mostrar Também os roteiros Bem procurados E aqueles roteiros Pouco explorados Pra ficar como dica Pra vocês Por isso é importante Ter um guia Eu recomendo aí O Jaime De olhos fechados Além dele Dar uma atenção Muito boa Conta as histórias Vamos levantar o drone Mostrar um pouquinho Mais perto Essas rochas Pra vocês E é algo Muito incrível Galera A gente está falando De dois mil Dois mil e novecentos anos E tudo isso aqui Ainda resiste ao tempo Então um alerta Pra todos Que quiser explorar Essa Essa parte Venham Mas venham Com uma consciência De preservação Pra isso aqui Ficar pros nossos filhos Pros nossos netos E resistir Quem sabe A mais Dois mil Dois mil e novecentos anos Galera Agora vamos levantar o drone Mostrar um pouquinho Pra vocês aí do alto Dois mil e novecentos anos Dois mil e novecentos anos Dois mil e novecentos anos